E aí, gente? Hoje vamos falar sobre um filme mega divertido e que lhe lembra bastante aquele Priscila, Rainha do Deserto, que é para Wang Fu, Obrigada por Tudo, Julia Newman. É um filme, assim, maravilhoso, o elenco é muito show, tem o Patrick Swayze, o Wesley Snipes e o John Legzano. É realmente, assim, um filme para ser assistido de tarde, gostoso e que te dá uma outra impressão desse mundo LGBT, que ia mais aí, que é agora, né, e que te insere nesse mundo, assim, tu vê um pouquinho de como é ser uma drag também, porque eles são drags, né, eles vivem ali se montando no dia a dia e é muito bom, é um filme super divertido. E vamos para o vídeo. Esse filme é de 95, eu assisti quando eu era criança e ele me inspirou naquela época e eu não consegui assistir todo e só agora que eu fui pesquisar sobre ele e achei. E é tão bonita a mensagem que ele passa, porque essas drags acabam indo de carro, porque elas ganharam uma viagem lá para Los Angeles e tal, e elas vão de carro, vai as três. E, claro, né, acontecem muitas coisas no caminho, só que elas acabam sofrendo um pequeno acidente ali, e o carro para de funcionar e elas têm que ficar, tipo, numa cidadezinha muito, mas muito do interior dos Estados Unidos e elas com receio, né, porque, bom, e o preconceito, né, o que vão fazer da gente aqui? Só que, enfim, todo mundo achava que eram mulheres mesmo, né, mulheres altas, grandes, mas mulheres. Então, acontece um monte de coisa nesse meio tempo e elas acabam vendo coisas erradas nessa cidadezinha e tentam resolver ali da sua maneira tudo tintim por tintim para ajudar essas mulheres ali que estão abandonadas nessa cidadezinha muito pequena, né. Então, é muito bonito o filme, é muito bom de assistir, muito legal.